Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited Visa Infinity É meus amigos, perdemos o benefício do lounge que agora é só Dragon Pass para o Visa Infinity O que muda, como que fica é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Pois é meus amigos, minhas amigas, o Santander bateu o martelo e tirou o benefício do lounge que junto ao Visa Infinity Pois é, o Limited que tinha o Dragon Pass e o Lounge Key, mais o Lounge Key para o Mastercard Black Agora ficou Lounge Key para o Mastercard Black e Dragon Pass para o Visa Infinity, o Limited Lá no nosso blog, altarendablog.com.br, nós publicamos a matéria para vocês Então vamos à nota referente à mudança Na data de hoje recebemos a confirmação do banco que os cartões Santander Unlimited Visa Infinity Não terá mais acesso grátis à sala VIP do lounge Key, segundo a nota do banco A partir do dia 39 de 2022, os acessos ao programa Lounge Key deixaram de ser gratuitos Para portadores do cartão Visa Infinity Unlimited O programa Visa Airport Company é operado pela Dragon Pass Com isso, o cartão Visa Infinity terá acesso apenas para o Dragon Pass conforme regras Santander Unlimited Visa Infinity, vamos lá então O cartão Santander Unlimited, ele te dá acesso ilimitado à sala VIP do Dragon Pass O Visa Airport Company para titular Os 7 cartões adicionais, mais 8 convidados por ano por cartão junto ao Dragon Pass Então, o benefício que o Visa Infinity daria de salas VIP seria este Além do Visa Infinity Dragon Pass, você poderia também acessar a sala do Visa Fast Pass Que é aquele espaço que você entra com maior rapidez Caso não esteja lotado também Para poder pular aquela fila do raio-x Então você atravessa por ali, que é muito mais rápido que o normal E muitas pessoas nem sabem que tem também Então acaba indo pelo outro lado e sobrando espaço da Visa para você, o Fast Pass A partir do 9º, o acesso dos convidados será cobrado 32 dólares Já o Mastercard Black, ele não teve mudanças Ele continuou com acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key Para o titular, os 7 adicionais grátis e 8 convidados por ano por cartão Ou seja, neste momento, o que é muito importante é você ter os dois cartões Visa Infinity Unlimited, mais o Mastercard Black Unlimited Ou seja, os dois cartões na dupla oferta Você não sentiria nada perante as mudanças que aconteceram com o Limited Visa Infinity Como por quê? Com o Mastercard Black Unlimited, você acessaria a sala VIP da mesma forma Que acessaria com o Visa Infinity Lounge Key E já o Visa Infinity com o Dragon Pass e o Mastercard Black com o Lounge Key Você entra em qualquer lugar também com o Salas VIPs Ou no Dragon Pass ou pelo Lounge Key E agora, recentemente, criamos o nosso blog O nosso mais novo BB No nosso blog, você encontra ali grandes matérias Várias informações importantíssimas diariamente para vocês Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo Basta você se inscrever no nosso blog, altarrendablog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações diariamente, em primeira mão E tudo isso, de graça Até mimos como calendário, já postamos para vocês Se inscreva lá, altarrendablog.com.br Eu espero por vocês E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar aquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo Leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações No nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias Informações importantes Que só os membros têm também Então, se você olhar por esse lado Não houve mudança nenhuma Para quem tem os dois cartões O Black e o Infinity O que era bom é que você podia Levar um cartão só, por exemplo O Visa Infinity Que você salvou o Lounge Kill Dragon Pass Sem necessidade de levar o Master Card Black Agora não Agora você é obrigado a levar o Master Card Black O Visa Infinity e o Limit Para poder fazer o seu uso Nas salas VIPs, tá certo? O cartão continua normal Com 2.6 pontos A cada dólar gasto nacional E 3 pontos Para compras internacionais Os pontos do cartão Nunca expiram A renda mínima para o cartão É 30 mil reais E gastando 20 mil reais por mês Você isenta a anuidade do cartão Do Black e do Infinity A anuidade do cartão É 12 parcelas de 107 reais E 50 centavos Lembrando que os pontos Nunca expiram junto ao esfera Lembrando que existe uma regra Muito importante Para isentar a anuidade Dos dois cartões Se você tem o Master Card Black E o Visa Infinity A regra para isentar a anuidade Do Black e do Infinity Na dupla oferta Seria então você Gastar no Black 20 mil reais Para poder considerar a isenção Da anuidade dos cartões Se você usar o Visa Infinity Para gastos Por exemplo 20 mil E não usar o Master Card Black 20 mil Você vai pagar a anuidade Dos dois Portanto é importante Você saber que O uso dos 20 mil Precisa ser aplicado No Master Card Black Para atingir a isenção Do Visa Infinity Ok? Conforme a nota Se preferir Você pode trocar os pontos No esfera Por valor Da isenção da anuidade Também E mais uma vez Se você possui os dois cartões Um Master Card e um Visa Serão considerados Os gastos No cartão Master Card Portanto está aí Para vocês A mudança Que houve no Visa Infinity Unlimited E também Caso você não sabia Das regras De uso do Master Card Black Com o Visa Infinity Na dupla oferta Está aí para vocês Essa mudança Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Vamos para um abraço Então Que maravilha Onde você está Maravilha Que bonito Peraí Deixa eu finalizar Peraí Peraí Bonitão Peraí Maravilha Ismael Lopes Um grande abraço Marcelo Fragoso Um grande abraço Ana Almeida Um grande abraço Roberto Martins Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí